Eu não... De novo. Parfait. Tá suave o bolão? Eeeeh! Vamos lá pela casa. Olha. Vamos focar em reis. E o favor? Meu nome, meu nome, me deixe. O que você acha? Eu gravaria mais um. Tá. Entendeu? Mil vezes, ó. Liga. Melhor, velho. Gosto de sentir ansiaceio. Se quiser vazar, me queixo. Mas você vai ficar e eu deixo. Melhor, velho. Só faz você. Gosto de foe. Gosto de foe. Melhor. 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 Eu gostei. Eu gosto de você, mas gosto mais de mim Eu gosto de você, mas gosto bem mais de mim Vou cuidar do meu, vou cuidar do meu Sou alguém mais importante da minha vida Enxergar dá prazer, admirar e esquecer Amor não dói, cicatriz corta pela raiz Me bastam na vida, mas como te amei me doei Fazer nega, 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 nega Sabe? Não sou de fazer média pra nenhum comédia Comédia Pode fazer o especial do meu EP aqui, ó Tá no making of Paz Não sou de fazer média pra nenhum comédia Crio estratégias pra não ser mais estatística de tragédia Eu não tenho chefe Sou minha própria rev Feita de coragem Brilho ao sangrar Iluminada e ferida Tipo cicatriz lunar Acabamos! Sim 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 Todas plataformas digitais Todas plataformas digitais Todas plataformas digitais Vem seu peixe aí, querida Vem seu peixe aí, querida Ouça Indy na onde? No Spotify, no Deezer Ouça a Indy na aí Olha a voz de malanda, gente Ouça a Indy na aí Um... Olha no meu olho, mente não vive o que diz Vivo fugindo de mim Pra não te encontrar Ah, sim, eu sei que vai doer Vai dar problema de mim Vou virar do meu eu E eu não sei o que ele diz Eu vou morrer Antes que você desapareça Antes que desapareça